A Calabresa disse em depoimento na Justiça, tem vídeo, tá? Tá aí, é só pesquisar, que ela só denunciou o Mellin porque ela viu que ela ficaria sem aquele programa que ela queria. Ela queria um programa dela com o ator que ela queria, com o amigo dela, e a Globo disse não e ela ficou com raiva. Isso não sou eu que estou falando, ela disse. Contextualizando de novo, depois da tal festa, que ela disse que foi essa piada, ela foi na casa do Mellin cantar no karaoke. Ela manda mensagem pra ele dizendo que mostrou os nudes pra ele sim, mesmo ele não querendo ver, e ela elogia a berinjela dele. Então, de verdade, eu como vítima que já fui de acerto e pesadíssimo, me sinto tão mal de ver um negócio desse e a pessoa se colocar como vítima, porque me invalida totalmente. Dani Calabresa quer enterrar casos Márcio Mellin, sofre mais do que deveria. Gente do céu, a cara de pau.